Alô amigos, aqui quem fala é o Adilson Souza. Eu queria parabenizar a todas as mães do Brasil e do mundo. Amanhã será um dia especial para todas essas guerreiras, essas mães maravilhosas, a qual eu não tenho minha mãe, mas ela está aqui no fundo do meu coração. Está aqui e eu quero agradecer a todas as mães de todo o Brasil e do mundo, de todo o pessoal do Facebook, as suas mães, né? Que seja um dia espetacular, um dia maravilhoso, de muitas vitórias e muitas bênçãos para elas, amanhã e para todas, tá bom? Um grande abraço aqui do amigão Adilson Souza, valeu!